Boa noite! Boa noite, boa noite, minha gente! Alô! Quem tá no ar aí? Quem já chegou pra participar da nossa live de hoje na Talentos Produções? Oi, tem gente mandando alô aí. Fala de que lugar que vocês estão mandando alô, que eu quero saber se tem gente do Brasil inteiro assistindo a gente, gente de fora do Brasil. Vamos mandando alô. Eu sou Estevam Queiroga. Se você ainda não me conhecia, muito prazer. É um prazer estar aqui com vocês. Na semana passada a gente bateu um papo com o André Leite, o agente do Maranhão. Eu falei que eu morei no Maranhão quando eu era bem novinho, antes de me mudar pra Amazonas. Mudei pra Amazonas com uns 4 anos, mas eu morei 3 anos, eu acho. Eu morei no Maranhão quando eu era criança, eu não tenho nem memórias. Eu só sei que foi lá no Amazonas, no Maranhão, que eu sofri o grande trauma de ter minha chupeta jogada fora pelos meus pais. E meus pais me disseram, cadê minha chupeta? Eles disseram, ah, o boi comeu, que tinha uns bois que moravam lá atrás da casa do meu avô. E eu sou traumatizado até hoje. Quem que vai pagar essa terapia? Eu mesmo, não tem jeito, né? Mas graças a Deus, larguei a chupeta. Larguei a chupeta. Oi, sou Estevam Queiroga. E estou limpo da chupeta há algumas décadas já. Pra ser daqui com vocês, gente. Santarém. Olha que coisa boa, Santarém. Cidade muito bonita. Uma região muito bonita do Pará. E hoje a gente vai conversar, vocês que estão aí do Brasil inteiro, ouvindo a gente, todo mundo que está aí do Brasil inteiro. Hoje a gente vai conversar com quem? Com essa mulher que tem uma estrada tão bonita, tão conhecida, tão admirada, tão respeitada no Brasil inteiro. Tenho certeza que você que está aqui assistindo sabe de quem eu estou falando. Celina Borges. Celina Borges está com a gente hoje aqui na live da Talentos. E a gente conversou semana passada com o André Leite, como já falei. Essa semana a gente ainda vai conversar com o Guilherme de Sá. E tem outros convidados aí. Celina, você está aqui com a gente. E já está entre nós. Entra aqui na nossa live. Vou te convidar para a gente conversar, tá bom? Já te admiro. Quero te conhecer melhor hoje porque sei que você tem muita coisa para contar para a gente. Muita coisa bonita. Então, cadê? Celina. Convite. Aí, ó. Entrou, Celina. Oi. Nossa, eu já cheguei iluminando, iluminando a nossa live. Olha que coisa bonita. Peraí que eu não estou te ouvindo bem. Peraí que ainda está conectando. A imagem está congelada. Oi. Não sei se vocês me ouvem. A gente está... Eu estou te ouvindo bem. Ah? Eu estou te ouvindo bem. Não dá para te ouvir, querido. A imagem está congelada aqui. É. Eu vou perguntar do pessoal de casa, então. Vocês aí de casa estão me vendo bem, me ouvindo bem? Estão escutando bem a Celina? Deixa eu ver aqui. Se é na sua internet ou se é na minha. Tudo bem. Tudo ok. Ó. Então, estão me ouvindo. Talvez seja na sua conexão. Estêvão, querido, está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. E você, está me ouvindo bem? Ó. Melhorou? Vamos ver se dá para conversar assim. Mas sua imagem aqui para mim está congelada. E a sua voz está bem robótica. Mas vamos ver com o pessoal. O pessoal está dizendo que está ouvindo. Estão ouvindo bem. Vamos embora. Ramonzinho. Talvez seja a sua conexão. Se você estiver perto do Wi-Fi, do roteador, talvez... Se você puder ficar mais perto do roteador, talvez a viva. É, não dá para ouvir, não. A conexão não está muito boa aqui, não. Mas meu sinal aqui é ótimo. Eu estou ao lado do meu roteador aqui. Está tudo tranquilo. Tá bom. Então, vamos falando assim. Eu quero... Se você me escutar, eu vou falando. Depois eu dou um tempinho. E você responde para a gente não perder muito tempo. Está ok? Você consegue desativar aí os comentários? Desativar os comentários? Se desativar aí, eu acredito que melhora um pouco. Será que eu consigo desativar os comentários? Ei, Richard! O grande cineasta, meu amigo Richard. Bem, eu não estou conseguindo te ouvir nem te ver. Deixa eu chamar de novo. Espera aí. Gente, a Celina saiu. Eu acho que é na conexão dela que está tendo esse problema. Porque vocês estão me ouvindo bem. Estou ouvindo ela bem. Eu também estou escutando ela bem. Então, talvez seja alguma coisa lá na conexão dela. Vamos ver ela entrando de novo. Para a gente continuar. Ixi, é muita gente fã da Celina aí, olha. Caramba! Já vão logo contando aí para a gente. Desde quando vocês conhecem o trabalho da Celina. Já vão logo falando aí. Quando é que você ouviu? Há quanto tempo? Qual foi o álbum que te marcou? Já vai comentando aí para a gente. Que depois isso vai alimentando a nossa conversa. Deixa eu ver se eu chamo de novo. Celina. Vamos lá. Celina, vem para a live. E agora? Está melhor? Agora está ótimo. Ah, então pronto. Celina, que prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, meu irmão querido. Deixa eu dizer que alegria. Quando a minha banda ficou sabendo que haveria essa nossa entrevista, bate-papo, live, os meninos me ligaram e disseram Cara, Estevam Queiroga! Ah, que coisa boa. Ele é muito querido, muito admirado. Sua arte, sua pessoa, seu coração. Você falando isso, eu fico até encabulado. Olha só. Você é praticamente uma unanimidade por todo lugar que passa. Impressionante. Como as pessoas te amam, como as pessoas acompanham o teu trabalho. E sabe quando é que eu te conheci, Celina? Você não vai saber, porque fui eu que te conheci. Você não me conheceu. Eu te vi pela primeira vez e ouvi falar de você pela primeira vez no Nascena, o estúdio que tem lá em São Paulo. Sim, claro! Blancir, Gouffier. Exatamente. A gravação com Lua Lafayette. Exatamente. Quem estava trabalhando com você era a Lua Lafayette, era a Blancir Gouffier. E eu estava lá na cena, na época, eu estava também... Você já estava, imagina. Já não sei nem qual era o álbum que você estava gravando. Décimo e alguma coisa. Mas eu estava gravando o meu primeiro álbum. E eu entrei no estúdio e você estava lá conversando e todo mundo. E aquele clima, aquela energia criativa. Eu achei aquilo, nossa, que coisa interessante. E aí eu vi o Lua super envolvido. E o Lua e a Blancir foram super importantes no começo da minha carreira. São muito capazes. São pessoas espetaculares. Na gravação do meu primeiro álbum. Porque o Lua me conheceu assim, imagina. Eu estava tocando violão dentro do estúdio. O Lua ouviu minha voz por uma janela. E ficou me esperando uma hora e meia sentado. Esperando eu sair quando eu sair. Ele falou, garoto, que música é essa? E me deu aquela tensão, aquela moral. Aquilo me deu um ânimo para eu trabalhar. Mas ele já trabalhava com grandes artistas. Que é o caso, né? Já estavam ali trabalhando com você. Foi a primeira vez que eu te conheci. Quer dizer, foi quando eu te conheci. Te vi pela primeira vez. E anos depois, através da Léo, da André, da Talento. A gente acabou se aproximando mais, não é isso? É verdade. Essas lindas. Pois é. Pois eu te conheço da boca do povo. Te conheço de beleza, de arte. Todo mundo fala. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. E infelizmente não foi aquela vez, porque eu ainda não te conhecia. Mas se eu te conheço, te vê a maravilha que exala do seu coração, da sua alma. Meu querido, você é sincero, tá? Poxa, eu sei que é sincero. E hoje eu quero falar da maravilha que exala do teu coração. A gente precisa conversar um pouco sobre isso, que não é todo dia. É, vamos lá. Eu tenho a oportunidade de ter uma aula dessa com a pessoa com você. Telina, olha, você se considera... Pode parecer uma pergunta óbvia, mas eu acho essa pergunta tão importante. Você se considera uma cantora, uma artista católica? Nossa, você é muito profundo, você é muito legal. Você sabe que Deus me deu um chamado. Um dos primeiros trabalhos dentro da igreja foi com Azaf Borba. Pensa, Azaf, um grande amigo. Estevam, Azaf entrar comigo pelo centro da nave, pela nave da igreja dele, abraçado comigo há 30 anos atrás, dizendo, é minha amiga, ela é minha irmã. E hoje a gente ainda cruza nos aeroportos e ele vem com a esposa e com a aurora e diz, se, se, e depois foi uma laca. Você não sabe quem fazia beck vocal pra gente. Olha que honra. Adelson Freire, Anderson Freire. Uau! Esses gigantes hoje eram meus beckings vocais, pensa bem. Então, Deus tem uma história, tem um chamado. Eu não sei se isso é pra todo mundo, mas eu faço questão de honrar e entender que a minha escolha pela igreja católica tem a ver com tudo que ela carrega. Mas você sabe, você conhece bem a palavra de Deus, né? A igreja é feita de homens e homens são falhos, mas não é por isso. Então, a fé que eu carrego, que eu trago na igreja, na tradição da igreja católica é algo bom, maravilhoso, importante, primordial pra mim. Mas meu coração, minha alma é largada, porque Deus chamou a essa unidade, Deus chamou a essa partilha. Minha banda sempre foi evangélica e católica. Na maioria sempre evangélica. E que honra ter os meus meninos, os meus amigos, que eram às vezes pastores, mas com uma unidade. Não tem condição isso não ser vontade de Deus, não é, meu irmão? Então, respondendo ao que você colocou, eu vou citar a palavra de Deus. Não sou de Apolo, não sou de Paulo, sabe? Mas de Cristo, que é aquele que faz crescer, que é aquele que faz germinar a verdade. Então, Celina é uma cantora, é uma artista, é uma cantora de Cristo? Isso. Isso é uma resposta mais... que preenche melhor? Isso, pronto. Sabe que eu sei que é uma pergunta, e eu te faço essa pergunta, tem gente perguntando quem é ele aí, é verdade. Eu sou Estevam Queiroga e estou tendo a oportunidade hoje de conversar com a Celina Borges aqui no Perfil da Talentes. Mas eu pergunto isso porque, como cantor também, essas perguntas sempre são feitas a mim. E cada vez mais, quanto mais eu busco verdade naquilo que eu escrevo como artista, as pessoas têm tido dúvidas e elas perguntam, mas você é evangélico, você é gospel, você é cristão, as pessoas procuram esse rótulo, você é MPB, você é um missionário, as pessoas tentam encontrar um rótulo, uma caixinha para te colocar. São rastros antigos, né? Sim, e eu acho que às vezes a gente acredita, isso é uma coisa interessante, né? A gente acha que essa pergunta tem a ver com a fé, tem a ver com a nossa visão, com o nosso compromisso cultural. Guardar o sábado, guardar o domingo. É, as pessoas acham que essa resposta da nossa arte, o rótulo que a gente põe na nossa arte tem a ver com a maneira que a gente vive a nossa fé. Mas, curiosamente, essas perguntas, elas não faziam sentido quando os textos sagrados foram escritos, né? Então, você não ia perguntar para Davi se ele era um compositor judeu ou se ele era um compositor góspel. Essas perguntas não faziam sentido. Ou se ele era da tribo X da tribo Y. Exato, porque ele escrevia aquilo que ele vivia, né? Então, as pessoas não percebem que essa pergunta, ela tem muito mais um embasamento no mercado, em como a música é comercializada, do que até como a música é absorvida. Então, essa é uma pergunta que eu tenho para você. Ao longo de... São 30 anos, é isso, Celina? Nesse trabalho atuado? Um pouquinho mais! Um pouquinho mais? Olha, vou deixar você à vontade, tá? Não, não. São quase 35 anos. Uau! E a graça maior de serviço... Você sabe que, diferentemente de muitos dos meus irmãos, que tiveram uma oportunidade ou uma formação, inclusive acadêmica, ou uma formação na música... Eu não. Eu nasci dentro da igreja. Minha mãe, graças a Deus, já era da renovação. E ali, Deus me presenteou com essa graça que eu sei que eu conheci hoje. Sempre só para o sagrado, para o sacro. E aí, minha pergunta, então, Celina, depois de mais de 30 anos aí, de quase 40 anos trabalhando com isso, cantando no Brasil inteiro, fora do Brasil, você coleciona muitas histórias de pessoas que estão totalmente fora do teu circuito, mas que foram impactadas pela tua arte, pela tua vida. Então, assim, aquela história que você diz assim, olha, eu descobri que minha música estava tocando naquele outro... Quer dizer, as pessoas quando... Eu acho que o mercado, ele tenta colocar na caixa. Ele diz assim, ó, tá nessa prateleira. E aí vai atrás daquela prateleira, quem consome aquela prateleira? Mas, de vez em quando, as coisas extrapolam a prateleira. E a música chega. E quando ela chega, ela chega como uma flecha. Não tem essa de... Deixa eu saber o que é antes de ouvir. Você ouviu e tocou o coração. Então, tem alguma que você possa contar aqui, dizer assim, olha... Ou algumas, enfim, que você possa contar experiências de pessoas que entraram em contato com a arte fora desse universo católico e cristão como um todo? Sim, sim. Eu... Eu acho que um chamado, ele pode ter vários sentidos particulares. E eu não estou aqui para dizer que a música dissonante, que uma música mais torta, que a música do estilo XYZ, que eu, por exemplo, particularmente eu, não curto rock, heavy metal, trash metal, cristão. Cristão. Mas eu aprendi a respeitar que tem algumas pessoas que precisam daquela sonoridade para serem atraídas, para que depois a nossa musicalidade, ou a musicalidade XYZ, venha trazer a palavra de Deus e o Evangelho. Pronto. Mas aonde que eu quero introduzir para dizer o seguinte? Eu tenho um chamado. e esse meu chamado tão específico me levou a entender, porque eu tinha uma neura, você não imagina. A minha voz é limitada. Eu nunca me achei uma boa intérprete, porque eu tinha como parâmetro as minhas, como eu já disse há pouco, com as minhas irmãs que são formadas, que têm garganta profunda, piano e lírico, enfim. E uma vez, que tem a ver agora com o que você está dizendo, eu tive uma experiência profundíssima com o chamado de Deus, a meu respeito, dentro da minha igreja, dentro do lugar que Ele me chamou. Ali, a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, na igreja certa. se existe isso, a igreja certa. Não estou dizendo que a outra não é. Mas era que Deus me chamava, porque eu comecei a entender que não tinha a ver com a minha capacidade, com a minha bagagem, ou com o quanto eu tinha melisma, ou vibrato, ou a influência das minhas canções, mas sim um chamado a respeito do reino de Deus aqui na Terra. E isso preencheu a minha vida, desfez barreiras, pessoas que eram de títulos ou maiores ou menores, para você ver, sem medo nenhum, eu assumo para você, porque eu conheço a sua musicalidade, mas sem medo nenhum, porque isso é Lucas 1. Eu que nunca consegui estudar, não tive essa oportunidade. Eu chegava para um arranjador para dizer para ele, não é essa nota. Estevam, isso é algo assustador. Não, não é essa nota que essa música precisa ter. Certa vez, Ziza me explicou o seguinte, uma grande amiga, uma grande cantora. Maravilhosa. É. A Ziza é o outro. Eu consegui ela bater papo, fazer ela bater papo com a gente aqui também. Ah, ela é uma fofa. Aí a Ziza falava, isso tem a ver com musicoterapia. Imagina, eu, nossa, não tinha as cadeiras de faculdade da Ziza. mas Deus quis que essa musicalidade, que essa música chegasse até os confins e até pessoas. Então, você imagina chegar num presídio no Brasil que é essa extensão desse tamanho e isso é inesquecível, isso é muito importante para mim, mais do que qualquer show. Eu não preciso dessa justificativa, mas não tem nada a ver com o número de pessoas, Estevam, você sabe? E fecha a porta, abre a porta, fecha a porta, abre a porta e você vê na cela, no fundo de um presídio, num estado mais longínquo do Nordeste, você vê escrito assim, com a sua foto, um cartaz velho, se Deus existe, como prova do amor por mim, um dia ela estará aqui dentro comigo. Isso é inesquecível, isso não tem a ver com fama, isso não tem a ver com música, com voz, com piano, com... Cara, nunca mais eu fui a mesma. Sabe, escorregar e bater minhas costas num dia de crise, bater minhas costas num barranco, fazendo missão, num barraco de favela e ouvir numa radiolinha uma música com alguém ajoelhado e adorando a Deus. Sabe? chegar agora, chegar agora, por exemplo, na Europa, em missão, trabalhando, e ver que lá dentro de uma clausura, de um lugar, na Europa, tem uma pessoa que está profundamente ligada a Deus, fazendo a sua opção, a sua vocação de vida, porque te ouviu cantar um dia, isso é muito sério, isso é muito sério, isso é muito importante, ao mesmo tempo que me faz pequenininha, porque eu falo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, a gente tem que fazer... Dá o fôlego, né? Dá o fôlego pra continuar. Dá o fôlego, dá um gás, faz você entender, meu Deus tem me colocado no caminho certo, meu Deus tem me colocado na vontade dele, e é isso que eu quero, porque eu não incomodo de forma nenhuma em deixar claro que eu sou das antigas, que eu sou das mais antigas dentro da minha realidade, do meu mercado, da minha igreja, da igreja católica, desse chamado. Isso é uma honra. Se eu for chamada de precursora, sendo aquela que abriu o caminho pro Senhor, como João Batista, isso é uma honra. E que os que vêm agora, que os que chegam agora, entendam que muito mais do que acordes e a beleza que se faz necessário, um Crônicas 25 vai dizer isso, que os artistas, os cantores, eram chamados por Asaf de Itum com a beleza da arte, da habilidade e da unção. Um Crônicas 25. Então, é claro que tem que estudar, é claro que tem que formar, é claro que tem que fazer bonito, mas é mais importante entender como serve, como centro de tudo, esse chamado de fazer Jesus Cristo conhecido. E esse foi o meu chamado desde que... Então, você coloca na sua organização mental, dentro do teu propósito, porque eu aprendi em tempos desses, eu sempre imaginava que propósito era uma coisa superior, uma coisa transcendente, depois eu vim entender que propósito é aquilo que eu me proponho a fazer. Quando eu me proponho, eu estou criando propósito. Então, por mais que haja um propósito transcendente, se eu não me propuser a seguir aquele propósito, não existe propósito. Então, dentro do teu propósito como artista, você coloca... Qual é a ordem que você coloca? A mensagem primeiro, em primeiro lugar. Exatamente. A mensagem vem antes da arte, né? A mensagem e depois os aparatos, né? Os aparatos. Os morangos do chantilly. Entendi. Quando você diz a palavra, quando você diz a palavra, você está falando a palavra no sentido... Porque isso é uma coisa importante, né? Eu digo isso porque como... Apesar de, mais uma vez, estar falando aqui com alguém que tem uma estrada tão bonita e na qual eu me espelho tanto, admiro tanto, tudo que você está falando está me inspirando tanto aqui, mas eu, como professor, que às vezes ministro cursos de composição, ministro cursos de identidade, criação artística, palestras e tal, eu costumo dizer que quando se trata de canção e a nossa ferramenta é a canção, né, Celina? A gente... Sim. Você não é musicista, eu também não sou musicista e nem sou exclusivamente poeta e nem vou ser exclusivamente poeta porque o poeta, ele não precisa do suporte da melodia para que a sua obra seja completa. Perfeito. O músico não precisa do suporte do texto. Então, quando você escuta bar, você não sente falta de letra, né? Aquilo é perfeito, mas a gente faz canção, que é essa mistura tão fina entre melodia, harmonia, ritmo, interpretação e texto. Então, quando você diz a palavra, muita gente acha que a mensagem de uma canção está exclusivamente na letra. E eu sou um grande partidário da ideia de falar assim, a mensagem de uma canção não é necessariamente a letra, mas é o sentimento que essa canção consegue transmitir para você nessa fina mistura entre texto e a parte musical. Porque, às vezes, sem dizer uma palavra, eu transmiti esperança, eu transmiti saudade, às vezes falando de outra coisa, às vezes eu transmiti alegria falando de uma coisa aparentemente banal, né? A gente tem aí grandes cancionistas da música popular brasileira, você tem um Jorge Ben que parece brincar, às vezes, com o texto, parece não ter muito significado, mas tem tanta profundidade naquilo. Um Djavan que é sinestésico, né? Fala coisas que as pessoas, às vezes, não entendem, mas está narrando imagens, narrando cores, narrando sons. E você tem um Belchior que bota uma ênfase tremenda no texto, menos na música. Você tem um Tom Jobim que bota uma ênfase tremenda na música, um pouco menos no texto. Então, quando você diz a palavra, como você entende essa mensagem? Você diz a palavra no sentido as letras ou você diz a palavra no sentido a mensagem bíblica, a mensagem do Evangelho? Como é que você entende quando você diz que a palavra está em primeiro lugar? Então, querido, eu acho... Nossa, as suas perguntas são profundíssimas, assim, necessárias da gente ficar horas batendo um papo delicioso, mas é preciso eu ser verdadeira, mesmo que não agrade muito a resposta. Não precisa agradar, eu quero saber a opinião. É. Não, porque é um chamado. Então, um chamado, a meu respeito, a palavra, eu cheguei num momento em que as pessoas dentro da nossa igreja, com raríssimas exceções, que eram aqueles padres chamados com uma beleza toda particular, por exemplo, Padre Zezinho, que é precursor da música católica, que foi um dos primeiros, porém ele tinha um estilo particular, um chamado particular, um público particular para aquilo. Eram as músicas católicas que eu conhecia sem ser católico. Isso não é verdade? E todo mundo cantava no Brasil inteiro. Exatamente. E é inegável o trabalho que ele fez, o que ele significa. Aliás, na verdade, existe um grande filósofo da nossa igreja que diz que todo princípio de comparação é demoníaca, né? Eu não estou comparando ninguém, eu só estou querendo exatamente dizer isso. Há uma posição a ser tomada, Estevam. Então, na época que eu fui chamada, a palavra, infelizmente, era algo que não era ainda primordial dentro da realidade da minha igreja. A palavra, você diz o texto sagrado ou você diz a palavra a letra, o texto da música? Os dois. Os dois. Especialmente, estou dizendo da palavra de Deus. Então, tudo bem. É aqui, claro, você não disse isso, mas pode não ser o seu chamado, a não ser o da Aziza, a não ser do Padre Fábio, a não ser o da Adriana, mas o meu era um chamado para um mergulho profundo na palavra de Deus, coisa que é tão normal e tão cotidiana para os nossos irmãos evangélicos, para os nossos irmãos que já tinham esse manuseio, essa vida, essa intimidade, e para nós era algo chegando da renovação carismática, era uma novidade. Entendi. Além do que veio a fome com a vontade de comer. Então, aqui, deve estar por aí a nossa querida Leozinha, a Leozinha, Léo Marques, a Leozinha, da Andréia, era a primeira que fazia um estudo de escatologia profundo. Quem fazia um estudo de escatologia na Igreja Católica? Segunda vinda de Cristo, que ele está voltando sobre as nuvens com poder e glória. A Léo, que tem muita sabedoria, fazia esse estudo, desse estudo, dessa nossa junção, desse momento, nasceu uma das primeiras canções e que eram inacreditáveis para a nossa realidade católica. Grito de alerta. Então, você está falando que o seu chamado, a porta que você considera que abriu dentro da música católica é a porta de fazer uma música ou fazer canções com um teor mais bíblico. É isso? Obrigada. Você entendeu. A importância principal da palavra era mesmo a palavra de Deus, o texto bíblico sendo cantado, o amor de Deus, o que é irigmático. Sabe? O que leva, por exemplo, eu tenho hoje uma canção que se chama Fides et Hat ou em latim que é A Fé e a Razão. É um documento extremamente sério da igreja que o jovem canta hoje que fala de você ter as duas asas, a fé e a razão. Então há um contemporâneo, mas já diz respeito a um documento. E naquele início, naquela época, ou eu acho que essencialmente o meu chamado é a palavra de Deus. Porque eu sentava e estudava seis horas, oito horas a Bíblia e apaixonada. E você sabe que a renovação carismática ela começou com a Pat Mansfield, com evangélicos que se uniram para que o derramamento do Espírito Santo, que é a graça maior que a gente tem hoje, caísse sobre a igreja e nós pudéssemos usar desses dons de evangelizar pela música, pela arte, pelos dons, pela imposição das mãos, coisa que não havia. Coisa que não havia. Então, eu entendi a sua colocação da importância. Eu escuto a sua música nova, eu vejo um amanhecer. Eu vejo aquelas pessoas conversando, eu já vejo aquele buchicho, me perdão de dizer buchicho, mas no sentido positivo, aquelas pessoas conversando, eu vejo um monte de lavadeira lavando roupa na beirada da estrada ou aquelas mulheres andando no interior. Isso já é música para mim. Quer dizer, dispensa palavra, dispensa ritmo, porque ainda não chegou, é o início, é arte, é super contemporâneo, não é nada convencional, é tudo espetacular, mas eu ainda quero me posicionar. O seu Joãozinho, a dona Maria, aqueles que não sabiam nem ler, nem escrever, precisavam entender o que era a palavra de Deus cantado. Mas, Celina, sabe o que eu acho mais bonito disso que você está falando? É você ter plena convicção de qual é o seu caminho. Entendeu? No final das contas, isso que você falou eu achei tão bonito e tão duro, mas ao mesmo tempo tão verdadeiro, todo o princípio de comparação é demoníaco. É demoníaco. Porque essa ideia de que na arte ou de que na vida a gente precisa ter ordem, de quem é o melhor. Não existe isso. Isso aqui não é... Música não é esporte. Você me entendeu. Música não é esporte. Então, assim, não tem um pódio onde só um pode subir. A gente pode fazer o mais bonito é isso. É cada um ter a sua voz e cada um se tornar a voz de pessoas diferentes. Porque eu acho que a coisa mais bonita que eu escuto como artista é a pessoa me falar assim esse era o choro que estava guardado dentro de mim que agora eu consegui colocar para a porta. Que lindo. Olha quem está assistindo a gente. Ziza. Não creio, Zizaca! Maravilhosa. Celina, vamos aproveitar e canta esse break aqui no raciocínio. Canta para a gente alguma coisa? Canto, canto sim. Olha, como na atualidade na nossa quarentenazinha não tivemos como trocar as unhas para tocar o meu violão tão simples. Então, vai um playbackzinho ou uma canção aqui. E eu queria apresentar uma canção nova que foi até escolhida pela Andréia. Andréia, nossa querida talentos administradora ela escolheu uma curadoria para que o meu EP falar nisso, gente depois eu tenho que lembrar que é tão gostoso hoje o nosso canal do YouTube começou hoje, Estevam. E aí eu quero convidar todo mundo a se inscrever mas depois eu falo com mais carinho. Mas eu quero dedicar essa canção então, a Andréia que está aí nos ouvindo a Leozinha você porque ela fala da verdade e eu nunca pensei que na curadoria essa música fosse passar porque a gente escolheu 30 cabeças 40 cabeças diferentes e foi se tiver muito alto aí você me avisa tá? Ela vai falar sobre a verdade seja ela qual for a altura tá boa? Dá pra aumentar um pouquinho o playback o pessoal tá ouvindo aí? Vamos ver a letra Diga a verdade Verdade cheia de amor Clare a objetiva Proclame a verdade Seja ela qual for Temporal Ero e passageiro É tudo aqui Imortal É o seu amor Por mim Temporal Leve e passageiro É tudo aqui Imortal É o amor De Deus Por mim Toda dor Que a gente Sente Vai tratando Só quem entende Que o amor Jamais se acaba Mesmo que Suja Suja Falha Dentro em nós Se amamos De verdade Até mesmo A tempestade Vai nos levar A crescer Esse é o momento De crescer É graça De Deus Para nós Esperar Esperar Mostra esse pedacinho Pois toda Verdade Dita Verdade Verdade Cheia de amor É claro Eu te entiro Mãe a verdade Seja ela Qual for Tem que ter Muita coragem Para cantar Para o Estevam Queiroga Que que é isso Celina Que que é isso Que honra Deixa eu te dizer Isso É ser livre De toda e qualquer Preocupação Agora É ser É entender A graça de Deus E o amor de Deus Infinito Que me tocou Que me resgatou Que me tirou De uma escuridão Tão grande Mas uma escuridão Que não significa Aqui dizer Um pecado mortal Ou qualquer coisa Desse tipo Mas a escuridão De uma mente Fechada De uma pessoa Que vivia Tão egoísta E tão Narcisista E Deus Veio de encontro Com essa doçura Maior Me mostrar O que que era A verdade profunda O amor Né querido Ah que coisa Celina E essa canção Então Ela Faz parte Do teu O EP É novíssimo Você vê que Eu ainda confundo Um pouquinho As palavras Porque eu digo Vós sois Meu Deus É uma das suas músicas Que as pessoas Estão cantando mais E é uma música Super recente Também Não é isso? É Olha Fala um pouco pra gente Desse trabalho Que você fez O Singulares O Singulares Nasceu Dessa Família Da Talentos Que é um projeto Que é um projeto Que nasceu No coração Cinco anos Falando Também De mais de 30 anos E os Singulares E os Singulares Então 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 antigamente Para você ter Música Você tinha que Adquirir música E você Com certeza Fez muito isso Eu fiz muito isso Chegava aquele disco Que eu estava esperando Nossa Mas saiu um disco novo Exatamente Colocava aquele disco Colocava aquele disco Isso No meu toca discos No meu caso Já toca CD Mas Eu cheguei ainda Na infância Meus pais ainda tinham Tocadiscos Eu colocava aquilo Eu deitava no chão do quarto Com a luz apagada E eu só Ouvia o disco Eu não fazia nada Eu só escutava aquele disco Então Como mudou isso? A música hoje Ela só Acompanha a gente Enquanto a gente faz outra coisa É a música Para eu escutar no carro Para eu escutar na academia Para eu escutar Enquanto eu cozinho Para eu escutar Muito rápido Ela deixa de ser o bem De ser um bem De ser um fim em si E passa simplesmente A acompanhar Outras atividades Agora Uma coisa que não mudou ainda Mas agora A gente está experimentando Um pouco de um outro cenário Por conta de todo esse caos Que a gente está vivendo agora Mas acho que a música ao vivo Ainda é Ainda é o lugar Onde a gente como artista Se realiza mais Não é isso, Celina? É, onde a gente se projeta Onde você tem como levar O seu carisma Onde você tem como Reforçar o chamado Eu entendo Você prefere o estúdio? Ó, pergunto Você prefere o estúdio? A caneta ou o palco? Qual desses três te realiza mais? Uau, esterro Estúdio Caneta ou palco? Caneta Caneta Sentada que horas Rasga papel Colora e chora Troca Deus Agradece a Deus Eu construo aqui Primeiro a minha maior alegria Aqui a caneta Eu preciso do caderno e da caneta E eu não sou dessas mais modernas Ainda não escrevo no meu note Eu preciso do meu diário espiritual Você acredita? Os meus estudos Tem a ver com o que eu escrevo Com o que Deus me falou nas madrugadas Tem a ver com o que eu leio Eu leio alguma coisa Na hora aquilo vira poesia Vira música E eu preciso fazer a junção disso Com o que o povo está vivendo Com o que Deus está falando no meu coração Então, muito mais do que palco Às vezes palco é cruz Você acredita? Não tem demagogia aqui não Mas muitas vezes foi uma grande cruz Porque eu não podia exercitar Aquilo que eu mais queria Aquilo que eu mais tinha pra dar E precisava corresponder Estar ali, né? Sabe que isso é uma coisa Que eu já enfrentei também como artista E aí uma música que me confortou muito Nesses momentos Foi Nos Bailes da Vida, do Milton Olha Essa música me inspirou muito Porque fala assim Todo artista tem de ir onde o povo está Então essa é a nossa função E não é à toa que a gente está aqui agora Você vê toda essa situação que está acontecendo no mundo Estimulou a gente a estar aqui onde o povo está Então o povo está na internet E a gente está aqui agora Batendo esse papo Tendo essa oportunidade de escutar Celina Borges Gente, que privilégio Celina, você estava falando de amizades De muito tempo Você citou Léo André Você citou Aziza E eu sei que você também tem uma amizade De muito tempo Com o padre Fábio de Mello Acho que desde o tempo que ele era só Fábio de Mello Ou Fabinho Terminarista ainda E eu sei que Eu acho que a canção Talvez uma das canções que mais marcou Toda essa sua trajetória Uma das canções que mais marcaram foi Tudo Posso Exatamente E Tudo Posso tem uma história Muita gente não sabe dessa história Mas ela tem uma história Uma história por trás Que é muito marcante na tua vida Não é isso? É Você pode contar um pouquinho Claro Nós estamos indo para Cariacica Naquilo que Era o mais comum para os músicos Num tempo até bem próximo Na verdade essa situação tem 15 anos Mas até uns 10 anos atrás Um artista de verdade Não andava praticamente de avião Tão rapidamente como A gente andava de van De ônibus Ia mesmo aonde o povo estava E precisava estar Então nós estávamos dentro de uma van E o motorista cochilou E foi de encontro Ao outro carro Numa curva E morreram 3 pessoas Então você imagina Quem não morreu também Do outro carro Ficou Paraplégico Tivemos traumatismo crâniano E eu sobrevivi E em meio àquele momento É algo Místico É algo que não Eu não tenho uma explicação Para te dar Mas ouvindo as pessoas Me chamarem e dizer Ela está viva Ela está viva Me veio a frase Eu tudo posso Naquele que me fortalece A boca fala Do que o coração está cheio E a gente dá o que tem Graças a Deus Eu tinha Esse estudo Eu tinha essa Sabe Paixão Por essa passagem bíblica E às vezes Eu ainda tenho Flechas Não me lembro De tudo Mas Com dificuldade de respirar Porque eu quebrei Muitas costelas Bacia Enfim Machuquei a L5 Eu no chão Com resgate Chegando Mais uma vez Eu procurando Os meus irmãos Do meu lado Mais uma vez E eu só repetia Tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Naquele que me fortalece Então é claro Existe um ajuste Depois Quando eu pude Chegar em casa Eu vou para a caneta Eu arrumo Quando passou a crise Aquele momento A gente ajustou Mas essa música Nasceu desse acidente E o poder Que ela tem De superação É algo Que não tem nada A ver comigo Estevam Nós temos Um grande amigo Um grande amigo Que é o Martim Valverde Amigo do Marcos Witte E ele Na Guatemala E ele O Martim Ele sempre dava Formação para nós E ele diz que às vezes Deus abre a portinha Joga a música E diz Pega É essa É um pouco cretino Cruel Muitas vezes a gente diz Eu sou autora De tal música Eu sou compositora De tal música Compositor Porque Deus nos dá tudo O Espírito Santo Dá tudo E essa música Veio para ser isso Que me impressiona Até hoje É o velho Que sempre se torna novo Eu posso estar chegando Em qualquer lugar Outro dia Eu fui para Belém Do Pará Entrei na casa Que nós estávamos Havia um computador Ligado E as pessoas No Japão Reunidas Cantando Tudo posso Naquele que me fortalece Pelo computador Ali na sala Porque havia alguém Ali na sala Que fazia parte Daquela pessoa Que estava lá E é claro Isso acontece com você Com a Aziza Com o Fábio Com a Adriana Com todos Porque é Deus Quem faz A obra é dele Mas eu acredito Que Não haverão Grandes composições Como As que Deus nos deu Num certo momento Estevam Eu penso Que há aquele momento Fértil Que são aquelas Canções principais Da vida do artista E eu não sei Se fulano Ou ciclano Está nesse momento Ou não Mas eu tenho certeza Que tudo posso Foi o ápice Da minha carreira E foi uma música Que me fez Trabalhar muito Servir muito A Deus E isso me traz Um prazer muito grande Quando eu vejo O que acontece Com as pessoas Através dessas canções Que os meus irmãos Também têm Cada um tem a sua Eu entendo Deus agindo Deus vivo Agindo na vida Dessas pessoas E isso aconteceu Contudo posso Naquele que me fortalece Depois vem Um ministério maravilhoso Desse Que é Padre Fábio de Mello Com esse sacerdote Com essa sabedoria Com o dom maravilhoso Da palavra E pede pra regravá-la E pede pra cantá-la Então foi realmente Um presente de Deus Muito grande Pra mim Foi maravilhoso Interessante E isso é tão Eu me identifico Tanto com o que você fala Como é impossível Dissociar O que a gente vive Do que a gente canta Eu costumo dizer Quando eu ouço As pessoas às vezes Me perguntam O que eu acho Das canções delas E eu só procuro Uma coisa Eu só caço Uma coisa Quando eu escuto Uma obra Que é verdade Eu não acho Que a verdade É a mãe da beleza Ela não é um subproduto Da beleza É a partir da verdade Que brota A verdadeira beleza E não uma beleza De plástico Repetida Aquela beleza insegura Que você está Tentando repetir Alguma coisa Que você viu E achou bonita Em algum lugar Então como uma experiência Tão intensa Como essa sua Tem esse poder De quer dizer Deus tem Através da arte Te inspirado A ressignificar Essas experiências E transformá-las Em sementes Sementes que acabam Como você mesmo Falou aí Nossa E germinando Em tantos lugares Diferentes Eu acho isso Muito interessante Isso que você está falando E para mim Faz muito sentido Porque quando eu escrevi No encarte Já que falamos de encarte Quando eu fiz o encarte Do meu primeiro álbum Os meus filhos Eram pequenos E ainda falei assim Eu espero que Vocês conheçam melhor O papai de vocês Quando vocês escutarem Mais dez Porque eles vão olhar Para aquilo E vão dizer Rapaz Meu pai estava Quebrado Ah não é precioso Mas eles vão conseguir Me enxergar ali Você podia cantar Para a gente Tudo posso Você consegue Eu não sei se você está No esquema de playback Você tem um playback Eu posso Faço uma capelazinha Aqui um pouquinho Todo mundo está pedindo Não tem problema E aí vocês Vocês que estão em casa Cantem junto Vão cantando junto Aqui Que gostoso Pois é Esse estar em casa Unida a esse Tudo posso É Não tem como Não espiritualizar Não tem como Eu acho que há um tempo Que Deus nos levou Todos para casa Eu fico pensando Desculpe aí O agressivo Do que eu vou dizer Mas bendito Coronavírus Bendito Vírus Que nos fez Experimentar Todos De uma forma Tão impressionante Eu tenho uma amiga Que a gente Partilha a palavra Em Paris Que é a Érica Ela está online Aí E às vezes A Érica me conta A situação da França Que está todo mundo Vivendo Então eu digo assim Estamos retornando A isso que Deus Nos propôs Eu não tenho como Não espiritualizar Então a todos Que nos seguem Não importa o número Se é pequeno Se é grande A você Que está aí agora Nessa simplicidade Porque a capela Sem instrumento nenhum Eu queria que você Entendesse que tudo É possível Ao que crer Há um Deus O mundo tem Deus Que nós temos Deus Que nós conhecemos A verdade Jesus é o caminho A verdade A vida Então vai aí Um pedacinho Mesmo que seja Só o refrão Posso Tudo posso Naquele que me fortalece Nada e ninguém no mundo Vai me fazer desistir Quero Tudo quero Sem medo Entregar meus projetos Deixar-me guiar Nos caminhos Que Deus desejou Pra mim E ali está Vou perseguir Tudo aquilo Que Deus já escolheu Pra mim Vou persistir E mesmo Nas marcas Daquela dor Do que ficou Vou me lembrar E realizar O sonho Mais lindo Que Deus sonhou Uou Em meu lugar Está A espera De um novo Que vai chegar Vou persistir Continuar A esperar E crer Que mesmo Quando A visão Se turva E o coração Só chora Mas na alma A certeza Da vitória Lindo Ficou ainda mais especial A capela Que coisa bonita Obrigado Celina É uma inspiração Encontrar Uma artista Como você Que está Há tanto tempo E tão apaixonada E tão convicta Daquilo que faz Com um propósito Tão Tão Alinhado E quem te conhece Fora Dos palcos Quem te conhece Fora Disse o que as pessoas Acham Acham Que é glamour Porque O glamour Não tem nada Né Celina As pessoas Idealizam A caminhada Do artista Mas a caminhada Do artista Ela é Acima de tudo Uma caminhada De convicção Então quem te conhece Fora Desse Centro Desse foco De atenção Sabe que isso Não é Tipo Que você está Fazendo Essa é a Celina Mesmo É verdade A Celina Que canta É a Celina Que fala É a Celina Que sonha Então muito obrigado Por você ter Dedicado esse tempo Aqui Para inspirar Não só a mim Mas a todo mundo Que está aqui assistindo Fazendo tanta diferença Na vida da gente E olha Você falou Eu agradeço Viu Olha Diga Eu quero que esses Eu quero que esses Trinta anos Sejam Cinquenta Sessenta Com você cantando Porque Você falou que você é Das antigas Eu não acredito Eu não acredito nisso Sabe Eu acredito Eu acredito na verdade A verdade Ela Não é Tão popular Quanto a mentira Não é né Celina A mentira é muito mais popular Mas a verdade Sempre vai ter seu lugar Sempre vai ter um coração Disposto a ouvir Então É bom saber Que você está Mudando Mudando A embalagem Então vamos mudar Para o streaming Vamos fazer rede social Vamos fazer o canal Isso Isso aí é só mudar A embalagem Porque o conteúdo Continua sendo Celina Borges Todo esse amor Toda essa fé Que fez com que O teu chamado Fosse O caminho artístico Que você escolheu Então Muito obrigado Muito obrigado Eu quero agradecer Mais do que tudo Pela Pelo acesso Pela simplicidade Né Pela sua alma Largada Porque A gente ainda Encontra Em todos os lados Algumas pessoas Que não entendem A beleza Dessa unidade Dessa comunhão E você já tem isso Notório na sua alma Na sua vida Você é livre O seu olhar Tudo em você Exala Essa ternura De acolher o outro Eu te admiro demais Eu torço Eu sento Para te assistir Para escutar E falo Meu Deus É muito maravilhoso Então a cada um Que está aqui Que pode estar conosco Que é seguidor Escutem Ouçam Esse menino Esse gigante Esse homem maravilhoso Obrigada Eu quero fazer um convite Aqui Se você ainda me permite Porque Faz convite E termina cantando Porque talvez a live Caia daqui a 5 minutos E eu quero terminar Te ouvindo Tá bom Tá bom Tá bom Então nós estamos lançando O nosso canal do Youtube Faça a inscrição Celina Borges Eu te convido A partir de hoje E nós temos Uma surpresa Porque tudo será Sobre ele O tema é esse O título Que foi escolhido E eu achei A coisa mais fofa Mais linda Porque tudo será Sobre ele No final das contas Não importa mais nada Mas tudo será Sobre ele Você vai amar Dê a sua opinião Escreve pra gente Etc Também o nosso Clipe Fé e Razão Foi um presente É totalmente vintage Porque tem muitos anos E está subindo agora Dia 31 de março Né? Pela Talentos E vocês vão acompanhar E vocês vão gostar Tá bom, gente? Olha E fica aqui Minha gratidão Estevam Muito obrigada Pelo seu carinho Viu? E fica aqui Um pedacinho De uma outra canção Que é Muito Muito querida Que é muito O povo pede Que o povo gosta muito Que a gente Divulgue Ela tem a ver Com Madre Tereza De Calcutá Quando Eu estive na Índia Várias vezes E Madre Tereza Disse Que nós não podemos Deixar as pessoas Passar por nós Sem se sentir Melhor E mais Feliz Isso é de uma grandeza Porque ela Descia As escadas Do avião Quando ela ganhou O prêmio Nobel Da paz Ao invés dela se mostrar Ou falar Alguma coisa O repórter Perguntou pra ela Madre O que que você tem A dizer Como grande Ganhadora Do prêmio Nobel Que tem que mudar No mundo E ela disse Eu e você Primeiro Então a começar Em mim Em você Que essa unidade Que esse carinho Que essas pessoas Que estão aí conosco Sejam abençoadas Que todos entendam Que o que vale É o amor A unidade Que sejam abençoados E melhor e mais feliz É um pedacinho De uma canção Que eu queria deixar E deixo um beijo Pra ti Estevam Maravilhoso Beijo Se não cair Se não cair A gente ainda dá tchau Se cair A gente termina A unidade Então deixa eu ver Se eu até coloco ela aqui Pra gente poder cantar junto Melhor e mais feliz Né? Só um minutinho Acreditar no amor Por onde você for Eu acho que é uma música Que não precisa ser hit Mas ela é uma música Que o povo vai querer cantar Pra comunhão Pra se unir Não podemos deixar Que alguém passe por nós Sem que ele se sinta Melhor E mais feliz Obrigada Estevam Obrigado Acreditar no amor Por onde você for Só espalhar o bem O bem sem ver a quem E levar a bondade A quem se aproxime Fazer da tua vida Um resgatar de almas Não podemos permitir Não podemos permitir E levar a quem se aproxime Que alguém se aproxime E levar a quem se aproxime E levar a quem se aproxime